Meu Deus Os caras partiram 55, meu amigo Não, não Hoje é dia de retorno Fiquei um tempo parado aí Por causa daquela doença que eu não posso falar o nome no YouTube Tô voltando hoje, 10 dias mais ou menos Tive alguns problemas também, não pude treinar Eu fiz um vídeo da revisão da minha bike Vou deixar aqui, mostrando todos os detalhes dela Vou deixar aqui pra vocês verem Tô fazendo esse vlog aqui hoje pra mostrar pra vocês o meu retorno Aproveitar que tô treinando com a galera novamente também Eu sou o Janderson Miranda, vou deixar meu estravo aqui Pra vocês seguirem lá Esse é o canal Ciclismo Raiz São Francisco de Itabapuana 5 de fevereiro de 2022 Ainda estou na base Tive que prorrogar a minha base Por conta aí desse probleminha, dessa quarentena Mas estamos juntos O treininho hoje tá leve Tentando acompanhar os elite aqui da minha cidade Eu estou na zona 2 Mesmo assim eu tô sobrando O do? O do? Eu sou o brei Vai vir aqui, vai vir aqui Vê se esse pelotão tá pra brincadeira S-Works Tamaki Vê se tá pra brincadeira A mais fraquinha é a minha galoideira Passo de comprido, passo de comprido, dá pra cima Deixa eu pegar a roda não Eles vão tentar, tentar não Eles vão fazer um tiro agora E eu vou tentar pelo menos sair Andar uns 10 metros juntos pra filmar pra vocês Mas não garanto nada não que eu tava parado E aqui é elite de verdade Não é brincadeira não Se liga aí Vambora Tirinho com as feras Vá, vá, vá E aí Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Os caras partiam de 55, meu amigo, não é não? Esses homens tem que mandar pra onde? Pra nada? Esses homens tem que ir pra nada, amigo, ó, vai lá pra você, hein? Difícil. Não adianta não, tem que ser humilde e falar assim, ó, não tem como andar com os caras, os caras é outro patamar, outro nível. Quando acelerou, eu achei que já tinha saído já. Rapaz, quando eles aceleraram, a câimbra já tava lá na canela. É, tá doido. Alex Barreto, o cara mais forte da OPA aí do Brasil. All Night. Amanhã é nóis, amanhã. Tamo junto. Pelotão de 40 amanhã, vamos ver o que a gente consegue fazer. João Batista aí, isso aí já foi pelite. Vitinho ainda tá na Júnior. Júnior não, Juvenil? Juvenil. Juvenil. Tem futuro ainda. Vamos ver. Aí, olha os fãs. Olha os fãs. Cíclico raié aí. Agora que eu falei, é muito fã, não consigo assimilar tudo não. Já deixamos os elite pra trás, né Vitinho? Sobraram de roda. Botamos pra sobrar. Vamos achar. Agora nós vamos achar mais dois elites que estão perdidos aí. Vamos fazer 130 hoje. Nós vamos dar uma ajudinha aí no final, ver se ele chega menos acabado. Vamos fazer pelo menos aí, já estamos com 54 agora. Vamos fazer pelo menos aí mais uns 20. Interar uns 70. Acompanha aí. Acompanha aí. O que vai fazer por favor? O ovo, né? Não onéis. Não onéis não. É no contravento que o bicho pega, Vitinho. tô de roda treino finalizado, não conseguimos achar os Elite os caras são tão alienígenas, a gente não consegue nem rastrear eles, né Vitinho? aham os caras transportaram Fabricinho, Bike Shop e Ratinho Júnior, não achamos não os caras iam sair pra fazer 250km hoje achamos que eles iam fazer uma média baixa, mas estamos fazendo uns 35km, eu acho chega por hoje quem gostou, curte aí e comenta aí o que vocês acharam do treino de hoje foi um treino simples, mas eu e Vitinho ainda conseguimos deixar o Zeli de roda e fazer mais 20km pra completar nosso treino de profissional amanhã tem corrida amanhã tem corrida, só esperar aí que vai postar no canal amanhã vai aparecer aí no cantinho o último vlog do canal e também o último vídeo do canal e quem não é inscrito, se inscreve aí e quem não curtiu, curte aí falou, valeu valeu, valeu valeu valeu